Mineiro, João Carlos, atrapalhando-se todo mundo ali do sistema defensivo dos Juventus agora nessa jogada do João Carlos. Manuel para Mário, domina Ivan, solta Mineiro lá na esquerda. João Carlos, virando totalmente o jogo à direita. Arlindo, Mário no ciclo central, abrindo o jogo na esquerda Mineiro. Vai para o levantamento de bola, Sócrates, Arlindo, olha aí a chance, olha lá, gol contra, gol contra para o Botafogo de Ribeirão Preto, José Isaías. O chute de Arlindo bateu num defensor juventino, ao que parece Teodoro, tirou totalmente da jogada o Armando que estava bem colocado. Tocando a Eloy na ponta. Vai tentar a invasão de área, invadiu o Eloy, cruzou. Olha o perigo. É o Juventus chegando lá. 1 a 1 agora na rua Javari, Serginho, jaqueta número 10. Serginho empata para o Juventus. Arnaldo para Chachá na direita. Ivan pelo comando, domina Ney. Chachá recorre outra vez. Bom cruzamento, olha o perigo, rondando outra vez, Serginho. Serginho sofreu o pênalti. Mas, mesmo assim, conseguiu o tempo de número 2 para o Juventus. Outra vez o jaqueta 10. Serginho. E houve o pernual, hein? Vai o Botafogo outra vez com o Wilson Campos. Partida vai chegando ao seu final na rua Javari. Há quantas estamos, José Isaías? Atenção, rede, para o tempo do jogo. Nós estamos com 40 minutos cravados na sua etapa complementar. E o placar continua com 2 para o quadro do Juventus. 1 para o Botafogo. Olha aí, olha a falha do Armando. Salva milagrosamente o central Carlos. Aquele que seria o tento de empate botafoguense. Aqueles acidentes naturais do futebol que o Rubens Pett citava agora há pouco. Esta foi milagre, viu, Pett? Foi cobiada do arqueiro, saiu totalmente desequilibrado. Não tem, não. Para mim, ele acabou sofrendo falta. Este aí é um lance para ser revisto. Como não deu nada, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o gol contra. Arnaldo. Arnaldo, jaqueta 2, marcando contra. Aí está o placar agora na rua Jabari mudado. 2 para o Juventus. 2 para o Botafogo.